Eu sou a MC, sem sorriso, desnecessário, profissional, ainda papo reto, qual foi? Tá me olhando com essa cara, por quê? Nunca vi o preto de perto, cabelo na régua, trajado, bolso lotado de grana, eu sou a MC, tem alguma coisa pra falar, fala logo e para de me medir, antes que eu... Salve, salve, meus pais, gatas, eu sou a MC, pego todo o bagulho, mandando aqui pra troca. Gabi Oruam, produção Ajax, quando te vi, é o nome do som, visualizer. Tá, segue o baile, o cara do lado do som. Gabi Oruam, tem café a parte 2. Talvez eu ainda esteja no seu coração, mas se eu não tiver, sabemos a resposta então, né não? O tempo é lento pra quem esperar, o tempo é rápido pra se iludir, é muito longo pra quem lamentar, É muito curto pra quem quer viver, pra quem quer curtir, eu sei se você vai mudar, Mas eu não sei se eu vou estar aqui, porque a vida gira sem parar, E o que você me falou, eu não mereço ouvir, porque quando eu te vi, logo senti, Não sei se eu vou estar aqui, graças the miedo, mas eu nãoedgei, Não sei se eu me falou, morra me regarde, Agora eu não sei se 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 você é É que eu tô cansado de ver você indo embora Tô cansado desse seu seri que vou por toda hora bate a porta É que quando você sobe no meu peito você deixa uma revolta Sentimento que eu nunca vou curar que essa espira em volta Solidão que você deixou no meu pescoço sem a mão uma cota É que no fundo eu tava despreparado pra perder você Mas quem se foda se a lembrança tá na mente que eu beijei você Como é que eu vou esquecer? Hoje eu até tentei Mas a lembrança que ficou na minha cabeça Foi o último beijo que eu te dei É que a rainha se cansou da realiza e abandonou o rei Abandonou o rei É que eu tô cansado de ver você indo embora Tô cansado desse seu seri que vou por toda hora Quando eu te vi Logo senti Que era você Que era você Mas ontem quando eu te vi Nem te reconheci Nem sei mais quem é você Nem sei mais quem é você Cara ele ficou madeirinho tá? Instrumentar é bom Os versos do Gabi ficou da hora O que eu falo chutou o balde foi atrás Correu o balde Falei é igual esse balde aqui Manerinho os versos do Gabi Os versos do Oroa ficou da hora também O clipe é simples mas é visualize tá ligado? Visualize normalmente fica repetindo Algum bagulho muito louco Esse aí é um clipe normal Só que era um clipe simples Gravar inteiro no Gravar inteiro no estúdio Os mando tava gravando lá o som lá E eles ficaram gravando o steak Os mando gravando o som pá Tá ligado? Os takes simples mas é um clipe Ah mas tinha um visualize Não ficou repetindo nem palavra nenhum Tá ligado tropa? Te falo Mas ele é de um som Cê é louco De um som ruim também né? Cara do Love Song Gabi ouro mano Vocês acham que essa é o que? Um Love Song? Com certeza esse é bom Os caras é bom pra caramba No Love Song Te falo Ficou maravilhoso esse som Bom de um som Papo reto Te falo Senhorose Rapazinha Vejam só o que vocês acharam Tamo junto misturando Fazendozinar a criança Comentar brava pra não dar atenção Tá ligado? Que é nóis Tê E aí E aí Obrigado.